Música 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 Os primeiros deixaram sós para morrer No que resta a esperança que fazer Eu não me enredo mais gente como você Dessa maneira eu prefiro enlouquecer Abandono, armadilho, até o fim Pra mim, agora Você beija com as portas, e sou de lama Você mente que a minha confiança Pra que fingir que não me estou vendo Os porcos morrem com seu próprio veneno Abandono, armadilho, até o fim Pra mim, agora Abandono 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.